Ele fala que tem muito economista fazendo conta, tem muito brasileiro também hoje fazendo conta, porque é o quê? Black Friday. Tem muita gente querendo ir às compras e ver se vai caber a promoção lá no orçamento. A estimativa do comércio é de que o brasileiro, o consumidor, gaste mais ou menos quanto, hein, Gabriel? Tem esse cálculo? Olha, de forma geral, quando a gente fala de Black Friday, e é até difícil limitar Black Friday apenas ao dia de hoje, esse dia 29 de novembro. Sim, é uma semana, é um mês. É uma semana, é um mês, aí a gente vai esticando para tudo que é lado, vem movimentando muito o comércio nos últimos anos. Caiu no gosto do brasileiro a Black Friday, todo mundo espera este finalzinho de ano para fazer as suas compras. Por uma estimativa da CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, este evento apenas, a Black Friday, deve movimentar cerca de 5 bilhões e 200 milhões de reais. É muito dinheiro, é um evento muito importante para o varejo. Os investidores, as empresas já estão se preparando, já esperam este evento há muito tempo, mas quando a gente compara com o ano passado, a gente está basicamente em estabilidade, é um crescimento pequenino de 0,4%. Há alguns fatores que impedem que a Black Friday se expanda neste 2024. Claro, questões macroeconômicas, o dólar foi lá nas alturas, está muito alto. Se a gente comparar com o final do ano passado, em 4,95%, a gente está basicamente em 6 reais. Prejudica aqueles produtos importados, que normalmente o brasileiro gosta de correr atrás na Black Friday. É ali um telefone, é um videogame que talvez possa ser produzido fora do Brasil, é eletrodoméstico, é eletrônico. O brasileiro gosta de ir atrás destes produtos e parece também ser uma tendência para este 2024. 5 bilhões de reais, 5 bilhões e 200, alguns fatores que impedem este crescimento. Claro, o juro muito alto e a inflação também muito alta. Apesar dos descontos, se a gente voltar para o ano passado, pode ter muito produto que estava muito mais barato na Black Friday passada do que nesta. Então, juro muito alto, às vezes o cartão de crédito, às vezes o consumidor não vai conseguir cumprir, não vai conseguir parcelar aquele bem que ele está buscando, está pleiteando. Então, aqueles bens duráveis, fogão, geladeira, micro-ondas, devem ser um pouquinho prejudicados nas vendas. Mas muita expectativa, 5 bilhões e 200 milhões é muita coisa. E essa predileção, por enquanto, para eletroeletrônicos, que parecem ser o grande tema da Black Friday há alguns anos, e também móveis pela pesquisa da CNC. E também tem um outro fator, dia 29 de novembro. A gente vai separar aqui, eu pedi para nós montarmos uma arte, a nossa equipe preparou essa arte. Também temos um dia muito importante, que é o dia do pagamento da primeira parcela do 13º, dia 29 de novembro. Casamos, olha só que coincidência. E tem gente que pega e já torra tudo na Black Friday, olha só o problema. E justamente é este o levantamento do Google. A gente separou aqui um levantamento da plataforma. Cerca de 70% daqueles que receberão o 13º pretendem gastá-lo na Black Friday, ou parcialmente, ou totalmente. 7 em cada 10 brasileiros querem usar o 13º para compras nesta sexta-feira, para aproveitar os descontos, aproveitar a Black Friday. Então, temos o pagamento desta primeira parcela. É obrigatoriamente distribuído hoje, tá? O último dia, normalmente é dia 30 de novembro, mas como o dia 30 de novembro não é dia útil, vai cair neste dia 29. Predileções. O que o brasileiro procura para gastar este 13º para consumir nesta Black Friday? Viagens. Vai atrás de uma viagem de final de ano, talvez programar alguma coisa para o próximo ano. compras de desejo, e ali aparecem os smartphones e eletroportáteis, os eletrodomésticos e as TVs, estes os produtos mais buscados, mais preteridos. E também, já que temos uma segunda parcela ainda do 13º para ser distribuída, lá no dia 20 de dezembro, vai reservar, vai sobrar um tantinho aí para o Natal. Então, compras de Natal também estão no radar do consumidor, que vai receber este recurso entre este mês e o próximo. É, e tem muita gente que aproveita, né, Gabriel? Pega essa primeira parcela do 13º, olha para o Natal e pensa, vou já aproveitar aqui os descontos, já garantir os presentes da família.